Resistimos Oh, oh, oh Móquina sabe Resistimos Oh, oh, oh Olha no arruento Resistimos Resistimos E eu não quero dar uma boa fé Esse ritmo, esse ritmo E eu não quero dar uma boa fé Esse ritmo Acha a palavra, galera, acha E eu não quero dar uma boa fé Esse ritmo, esse ritmo Oh, meu Deus Esse ritmo, esse ritmo E eu não quero dar uma boa fé Esse ritmo Esse ritmo E eu não quero dar uma boa fé Esse ritmo, esse ritmo Esse ritmo, esse ritmo Esse ritmo Esse ritmo Esse ritmo Esse ritmo Amém. Amém. Amém.